Sem você a vida pode parecer Um ponto além de mim Coração sangrando, caminhos de sol e o frio Nada resta, mas o fruto que se tem É o bastante pra querer Um minuto além do que eu possa andar com você Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partido e tão forte assim O amor fez parte de tudo que nos guiou Na inocência caga, no risco das palavras E até no risco da palavra amor Amor Nada resta, mas o fruto que se tem É o bastante pra querer Um minuto além do que eu possa andar com você Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partido e tão forte assim O amor fez parte de tudo que nos guiou Na inocência caga, no risco das palavras E até no risco da palavra amor O amor fez parte de tudo que nos guiou Na inocência caga, no risco das palavras E até no risco da palavra Amor Amor Obrigado